Mas meu santinho, se você está com medo de ser cancelado e ser censurado, o que é que você está fazendo nas redes sociais? Pelo menos um serviço a Cristo e a sua única igreja, você não está fazendo. O objetivo de um sacerdote estar nas redes sociais é pregar o evangelho, é ganhar almas. Mas se para isso ele corre o perigo de ser censurado e até mesmo perder o seu canal, gente, os cristãos nos primeiros séculos perdiam a vida. E eu vou estar com medo de perder o canal? Os cristãos nos primeiros séculos derramavam o seu sangue e eu vou temer perder seguidores? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nós temos então que por amor a Deus, guiar as nossas ações. Temer a Deus, eu temo desagradar a Deus. Para o mundo, o mundo compreende religião, e eu já falei isso aqui uma vez, apenas como um dado cultural. Então as religiões são apenas diferentes, enquanto para nós cristãos, as religiões não são apenas diferentes, como culturas são diferentes. Mas existem religiões más e existe a religião, a única religião boa, verdadeira, fundada pelo próprio Deus que veio à terra. E esta é a fé cristã. E se é permitido ser cristão, neste nosso Brasil, nós precisamos não ter medo de dizer, só existe salvação no nome de Cristo, que fundou uma única igreja aqui na terra. Esta é a nossa fé de mais de dois mil anos. Acabou o filtro de café aqui só, agora eu me dei conta disso. Fiz uma improvisação aqui de papel toalha, já tinha feito isso outras vezes e quase sempre dá certo. Vamos ver se agora vai, tem vez que não dá também não. Tchau. 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 Tá bom aqui. Mas tá bom, dá pra tomar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal